Joana Marques respondeu às críticas e à ameaça que Judite Sousa fez depois de a humorista criticar em entrevista que a jornalista deu a Manuel Luís Goxa. Mais numa vez, a radialista da Renascença brincou com a pivô da CNN Portugal. Sabem que durante o fim de semana reforcei muito o meu seguro quando descobri que a Judite Sousa não tinha gostado nada do extremamente desagradável. Portanto, agora estou aí para o que derivier. Se a Judite fizer alguma coisa, cada uma de você ganha um milhão de euros, disse Joana Marques. Ponto A crítica da jornalista à rubrica de Joana Marques foi feita nas redes sociais. Na minha entrevista ao Manuel Luís Goxa, falou-se 90% do tempo sobre o meu filho, do meu processo de luto com testemunhos inesperados para mim. Não se falou de nenhuma localidade do concelho de Joana Marques. O Manuel Luís referiu-se à minha carreira que é singular. Quer gostem, quer não gostem, disse Judite. Haverá um dia, um dia em que alguns seres humanos terão que se encontrar comido cara a cara. Pode ser em Lisboa ou numa outra qualquer parte do mundo. Mas vai acontecer. Prometo-lhe. Ao meu saudoso filho, terminou. Já em resposta a um seguidor, que afirmou que a crónica da Joana Marques não foi sobre isso, respondeu, com o meu filho não há palhaçadas. Ponto Sobre a conversa que a jornalista teve com o apresentador da TVI, Joana Marques afirmou que podia ter sido uma entrevista bastante interessante porque as perguntas não eram nada mais. O pior foram as respostas, atirou o motorista, acrescentando, esta conversa dame um sono horrível. Se bem percebi, a Judite podia ter contado histórias interessantíssimas de quando esteve no Ruanda ou na Bósnia, mas decidiu contar uma história sobre o Cluj de Baixo. Música 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 Música